O HTC Desire 8 já tem especificações. E embora ainda não sejam oficiais, LabtoFair é um líquido já conhecido pela sua famiabilidade. Informou-nos que o Desire 8 terá um 4-core Snapdragon 400 a 1.4 GHz, terá 1 GB de RAM, 8 GB de memória interna e um encrante 5.5-flegadas 720p. Também disse que este equipamento terá 4G e Android KitKat. E a HTC já confirmou que sairá no dia 24 de Fevereiro. Bem-vindos à Zoar Melhores. Depois da AMD ter mostrado as cartas que tinha na manga com o anúncio das novas R7, 250 e 265, foi a vez da Nvidia contra-atacar com a GTX 750 e 750 Ti. A GTX 750 Ti está planeada para ficar entre a GTX 650 e a GTX 660 e vem equipada com 512 Kuda Cores, 32 Texture Mapping Units e 16 Render Output Units, com o preço de 150 dólares ou 719 euros em Portugal. E para certificar que as cartas que tinham na manga eram fortes, a Nvidia também lançou a já conhecida Titan Black, que embora os seus cloques sejam apenas 1% e 5% mais altos que o da Titan original, em computação e performance as melhorias vão de 13% a 19% em comparação à decessora, com o mesmo preço de 999 dólares nos Estados Unidos. Para quem tem 39 mil dólares a jeito e não quer comprar a gigante televisão de 85 polegadas 4-core 4K da Samsung, a Big Rep está a meter no mercado a One, uma impressora 3D a grande escala. Esta impressora deixa-nos imprimir em blocos de 45 por 47 polegadas, o que quer dizer que podemos ter em plástico aquilo que quisermos com até 1,20m de altura. A impressora suporta a maioria dos tipos de plástico e pode ser adaptada para imprimir em madeira, polímeros ou mesmo imprimir em barro. Em software, o Windows 8.1 já nos deu uma ideia das especificações e alterações que terá. Fica alguma das mudanças que vêm com este update. Mais relevante será a presença de um centro de notificações que nos permitirá também desligar o Wi-Fi, modo de voo de dados, etc. Tal como no Android. Para além disso, podemos contar também com aplicações instaláveis no cartão externo de memória. Mas se metermos um cartão de um outro telemóvel Windows no nosso, o sistema impedirá que eliminemos essas aplicações primárias. A aplicação do Facebook será nativa com o sistema operativo. No entanto, as suas atualizações são feitas independentemente das atualizações do sistema operativo. Um projeto que agora se chama Doom, e que há algum tempo depois de algumas situações com o jogo, tal como no Android e iOS, será possível ter um backup dos dados das nossas aplicações e jogos na nuvem, usando aquele que era anteriormente conhecido por SkyDrive, e agora se chama OneDrive. A câmera terá um novo layout, e será possível tirar fotos em sequência. O Internet Explorer também foi atualizado, e para além de permitir fazer o upload de fechados a partir do browser, também nos vai deixar ver vídeos diretamente no navegador, através do player HTML5. Também haverá melhorias no serviço de SMS, e poderemos meter um fundo no menu Iniciar. Haverão também outras dezenas de funcionalidades, que poderão ver no link que fica na descrição. Saltando para gaming, para os fãs do OpenSight que fizeram a pré-encomenda do jogo, sairá no dia 23 de Maio, a vossa recompensa será um acesso à beta de Doom 4, um projeto que agora se chama apenas Doom, e que há algum tempo, depois de algumas situações, teve de ser recompensado do zero. Ainda não existem detalhes sobre o jogo, para que plataformas virá, e se é desta vez que podemos contar com o Super Mario, no jogo ou na beta. Apenas sabemos que, para garantir o acesso à mesma, tem que se fazer a pré-encomenda do jogo Wolf and Style. A Square Enix confirmou à Eurogamer, que Tiff terá a resolução Full HD na PlayStation 4, e na Xbox One terá apenas a resolução 900p. Mas Nicolas Sentino também disse durante a entrevista, que ambas as versões são igualmente boas, sempre preciso ter muitos bons olhos para notar a diferença. Há pouco tempo, a Sony tinha previsto que a PS4 iria vender 5 milhões de unidades até ao fim de Março. E agora? Há poucos dias do lançamento da PlayStation 4 no Japão, a gigante anunciou que já vendeu 5.3 milhões de unidades de da PlayStation 4 pelo mundo, e que, segundo a NPD, foi a consola mais vendida nos Estados Unidos. Killer Is Dead é um jogo que foi lançado nas consolas em Agosto do ano passado, e conta a história de Patrick Sankt, um mercenário que, num mundo em que o turismo ilenar é uma realidade, recebe ordens para eliminar vários criminosos ou assassinos de alto nível. Agora, a Suda51 e a Grasshopper anunciaram a versão Nightmare Edition para PC, que sairá durante o mês de Maio, inclui a dificuldade do Nightmare, que, para além de bloquear os ataques de finishers, faz com que os inimigos apenas possam sair eliminados com truques tão fortes como o Headshot. Para quem gosta de ver as pessoas que aguentam puns até morrer por combustão espontânea e querem ter o prazer de ver um jogo assim, a Ubisoft lançou os primeiros 13 minutos de gameplay de South Park, Stick of Tarot, que, tal como outros vídeos e notícias, podem ser vistos em jogos.zolamo.pt. E por hoje é tudo. Eu sou o Choco e vocês tiveram coisa uau.